FIM Definitivo DO Diabetes como Eliminar Diabetes com Antidiabético FIM Definitivo das Diabetes Comprovado! Conheça mais o M Pouco DO nosso produto que é TEM mudado a vida de milhares de ou pessoas. Quero D-A-R-A-S-Diabetes. Esta oferta é temporária. Garanta já seu KIT Antidiabetes antes que a promoção acabe. Antidiabético Medicamento número 1 deu ao mundo para combater a S-Diabetes age naturalmente e elimina as diabetes, recomendado por especialistas. Diminui os níveis de glicose. Previne o desenvolvimento da diabetes. Regula a liberação de insulina. 100% natural e sem efeitos colaterais. Depoimentos de quem já usou, meu nome é John. Eu sofria de diabetes, usei este medicamento por um tempo e hoje não sofro mais. Meu nome é Ana. Estou usando. Já notei a diferença, até o doutor falou para continuar usando. Meu nome é Marcos. Fui ao médico e ele me recomendou este mesmo medicamento, estou usando. Meu nome é Pedro. Comprei para minha esposa, já percebemos os resultados, até que enfim. Esta oferta é temporária. Garanta o seu KIT Antidiabetes antes que a promoção acabe. Clique aqui para adquirir. Oferta única e exclusiva para as primeiras 35 pessoas que comprar. Dúvidas frequentes, o medicamento vai funcionar? Como devo tomar? Em quanto tempo recebo o produto? Este site é seguro? Tem garantia? S&M, 15 dias. Você tem até 15 dias depois que receber o produto para pedir o reembolso e receber todo o seu dinheiro de volta. Satisfação 100% garantida. Sabemos que oferecemos um produto eficaz e superior. Nosso medicamento é o mais potente do mercado. Confiamos tanto em nossa fórmula que podemos fazer essa garantia. Garantimos os resultados do antidiabético. Prova disso, devolvemos o seu dinheiro se o produto não atender às expectativas. Você terá até 15 dias após a compra para devolução. Seu risco por tentar é zero. O S ou o produto conforme escrito N e a embalagem D ou o produto. Esta oferta é temporária. Garanta o seu kit anti-diabetes antes que a promoção acabe. Atenção! Não comprem este produto no mercado livre, ou em qualquer outro lugar, pois corre risco de ser enganada. O único site oficial do produto é este. Então aproveite e adquira logo com segurança. Compre somente a NEO City Oficial. Líder. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal